Hum, hoje é dia de brega e chique, um antes e depois de uma novela que conquistou o Brasil há mais de 30 anos, em 1987. O pessoal queria saber quem era brega, quem era chique, quem devia ficar rica e quem devia ficar pobre. E alguns atores que infelizmente partiram. Curte, comenta, compartilha, aperta no sininho, bloco social brega e chique começando. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto